Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigate e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Darsenópolis, no estado do Tocantins, para acompanhar como é que estão os trabalhos de plantio e o início do desenvolvimento dessa safra de soja 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Marcílio Fernandes Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo lá em Darsenópolis, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo Marcílio, é um prazer estar aqui mais uma vez em Notícias Agrícolas. Boa tarde, é sempre uma satisfação participar do programa. Marcílio, como é que estão as condições de momento aí na região para o desenvolvimento dessa safra? O plantio consegue avançar bem e as condições são positivas até esse momento? Sim, sim, a gente está tendo uma condição boa de clima, né? Precipitações está atendendo as áreas, plantio está fluindo, já fluiu bastante, bastante área, já estamos aí na casa dos 50% das áreas plantadas na região e chuva não está faltando. Não está sobrando, mas também não está faltando. Então está tudo contribuindo para ter uma condição de plantio muito satisfatória. E quando é que devem se encerrar esses trabalhos de plantio por aí? Plantio ainda vai mais um período de novembro, ainda tem algumas áreas que acabam ficando mais tarde, alguns solos mais leves, o produtor deixa para plantar mais tarde, a hora que a chuva se afirma, por enquanto dando atenção às áreas com potencial para a segunda safra de milho, mas acredito que até 20 de novembro deverá finalizar, mais tardar, final do mês de novembro, 30 de novembro, finalizará todo esse plantio na região aqui. E, Marcílio, se tudo ocorrer dentro do previsto, esse clima se manter positivo por aí, qual que seria uma produtividade média considerada positiva, considerada boa para a região? A região, nos últimos anos, ela tem tido uma produção boa, produtividade muito boa, o clima ajudou muito bem, o produtor tem se tecnificado muito bem, então tem ficado aí na casa de 55 sacos, 54 sacos. Mantendo do jeito que anda a evolução de despesas e custos, então a gente sempre tem que colher mais, acredito que tudo levará o produtor a ter uma chance de colher entre 55 a 60 sacas por hectare como próxima produtividade. E, Marcílio, se a gente comparar esse período de plantio com o ano passado, essas atividades foram aí dentro da mesma janela, foi mais antecipado? Do que comparação a gente pode fazer desse calendário de semeadura? Esse ano foi bem mais antecipado, né? A região tinha um regime de chuva um pouco diferente nas últimas safras, né? Sempre estava começando essa chuva mais tardia, então o produtor estava iniciando o plantio no final de outubro, praticamente, né? E esse ano a gente teve chuvas em setembro, e o outubro iniciou com chuvas sem faltar, assim, por muitos períodos longos, né? Então, a maioria dos produtores, a partir de 15 de outubro, já deu força no plantio e até o momento está tocando bem, né? Então, relacionando com os outros anos passados, a gente adiantou um pouco, pelo menos uns 15 dias o plantio. E olhando para a comercialização agora, Marcílio, como é que estão as oportunidades de vendas, os preços? Existem boas oportunidades de negociação para fazer vendas futuras? O produtor está um pouquinho mais receioso. O que a gente pode falar do mercado até esse momento? É, mercado muito turbulento, né? Principalmente custos, né? Você vê insumos, cada dia tem um preço novo, sempre crescendo, algumas faltas, uma notícia de faltas de produto. Então, o produtor, ele também ficou um pouco receoso na negociação. E o mercado deu uma esfriadinha, assim, se a gente for comparar com os períodos atrás aí, ele deu uma esfriada. E hoje, a soja para pagamento safra, e hoje 30 do 4, dependendo da empresa, está entre R$ 145 a R$ 152 a saca, né? Já teve melhor. Então, com isso, deu uma esfriada. Se fala muito em custos altos, subindo, né? Cada vez mais os custos futuros, com tendência de alta. E o produtor também deu uma segurada, também, para ver, deixar um pouco esse clima acalmar um pouco, nessa turbulência de mercado. E aí, Marcílio, dentro dessa questão dos custos que você comentou, como é que está o planejamento para as próximas safras, seja a próxima safrinha de milho, o produtor encontra esse custo muito alto, existe alguma maneira de tentar se planejar melhor? Como é que está essa visão para as próximas safras, diante desses custos altos? É, não está brincadeira. Está muito difícil. Olhando a agricultura para o futuro, está com um cenário bem complicado, né? Hoje, só para você ter uma noção, milho para nós aqui na região, vamos manter o milho segundo a safra nos mesmos padrões que a gente vinha trabalhando, né? De investimento. Hoje, um milho desse está custando, na faixa, de 65 a 70 sacas por hectare, né? Milho numa cotação de R$70 a saca. E com um potencial de produtividade acima de 90 sacas, vamos dizer que seria uma média da região nas últimas safras, né? Então, está bem complicado, viu? Eu vou falar para você que milho esfriou o mercado de milho, as ofertas de negociações caíram, preços caíram. Hoje, vendo preços futuros aí de exportação, principalmente, que às vezes é um negócio mais firme, né? O produtor travar alguma coisa, já estão abaixo dos R$70, R$65, dependendo da empresa também, né? Então, está bem complicado, né? Maneiras do produtor driblar um pouco, tentar contornar, seria mais ou menos o que o nosso amigo Zancanaro falou em uma entrevista que eu assisti, lá de Rondonópolis, né? O produtor se tecnificar, tentar olhar aonde que ele pode cortar, às vezes, uma adubação, por um nível de fertilidade mais elevado no solo. Seria mais ou menos o único rumo que o produtor teria a seguir para tentar deixar essa lavoura um pouco mais viável, né? Do restante, não tem como você tirar. A praga está cada vez aumentando mais, você não tem como você retirar produtos ou diminuir. A semente também teve sua alta. Então, o mais expressivo seria fertilizante, né? O fertilizante hoje está tomando a grande fatia da nossa colheita. Então, às vezes, o produtor tenha já feito as adubações mais pesadas nas safras anteriores, manejos mais pensando em solos, né? E hoje ele teria uma gordurinha para queimar e aproveitar um pouco mais a fertilidade que está no solo, colocar um pouco menos de adubo, mas, claro, isso sempre com muita cautela, analisando bem, olhando as análises de solo, vendo o sistema que ele veio trabalhando, né? Como é que ele vinha fazendo seus investimentos, como é que ele está preparado, né? Como é que o seu solo está preparado para encarar uma situação dessa? Mas seria isso aí. Não tem muitas ferramentas hoje disponível para o agricultor dar mais viabilidade para a sua lavoura, não. Soja também, né? A gente nem está mexendo ainda com o custo de soja, mas a gente tem noção de como será produtos faltando, risco de não ter determinados produtos, né? A gente está vendo aí questão de glifosato, cloreto, vai ser uma próxima página. O produtor vai ter que fazer muita conta, vai ter que se entender bem do assunto para ver onde é que ele pode trabalhar melhor, como é que ele vai conseguir fazer essa conta fechar para as próximas safras, né? Marcílio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário de início de safra na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Tá bom, eu agradeço a oportunidade, é sempre uma satisfação a gente poder compartilhar algumas informações, né? E a mensagem que eu deixo é a seguinte, produtor, agropecuarista, né? No geral, está na sua mão. É a gente que vai ter que rebolar para fazer uma nova safra, novas safras, se encaixar no nosso orçamento e a gente conseguir tocar para frente. Então, analise muito bem o seu trabalho, verifique bem, dê muita atenção a todos os pontos, você vai ter que ser, vamos dizer, o mais perfeito possível na sua área, porque não vai ter nenhuma outra ajuda que, pelo menos, não tem nenhum sinal de uma outra ajuda ou alguma alteração, principalmente em mercado, que te deixa numa condição mais satisfatória. então, sobrou a bola para o produtor novamente resolver a situação. Eu desejo a todos que tenham uma excelente safra e continuem firme e fazendo o que sempre faz de melhor, plantando, cultivando e produzindo alimento para essa população brasileira e mundial. Marcílio, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando como é que se desenvolve essa safra aí na região. Um abraço, até a próxima. Um abraço, à disposição. Esse, o Marcílio Fernandes Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo de Darcinópolis, no estado do Tocantins, conversou com a gente para mostrar como é que está esse início de safra de soja 21-22 lá na região de Darcinópolis. O Marcílio destacando um início de safra bastante promissor, trabalhos de plantio começando mais cedo do que os anos anteriores, com condições climáticas positivas, chuva na maneira da quantidade necessária para ocorrer esse plantio que nesse momento está em 50% das áreas, deve se estender ainda mais por esse mês de novembro e garantir um bom início de desenvolvimento para essas lavouras, mantendo as expectativas boas de produtividade e produtividades acima das 55 sacas por hectare é o que o Marcílio espera para essa safra lá da região. As preocupações ficam mesmo por conta do mercado, o Marcílio apontando um número de vendas antecipadas menores do que o habitual lá na região, produtores fora do mercado, o mercado esfriando nesse momento devido aos preços e devido aos custos de produção elevados e uma preocupação muito grande para a sequência, para as próximas safras que vão vir pela frente, por exemplo, a segunda safra de milho do ano que vem. Marcílio já apontando que nesse momento a margem para o milho fica bastante apertada para o produtor com relação aos custos, também a próxima safra de soja o produtor vai ter que fazer muita conta, vai ter que verificar onde ele consegue enxugar, onde ele consegue reduzir custos para se manter na atividade, então uma situação que o produtor inicia uma safra positiva em campo, mas com toda essa preocupação, todo esse planejamento tendo que ser até antecipado muitas vezes para tentar reduzir um pouquinho esse aumento elevado nos custos de produção que a gente vem acompanhando não só lá na região de Dersinópolis e no Tocantins, mas em todas as regiões do país. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas